O São João de Ruas em Cachoeira dos Índios teve forró, comidas típicas e muita alegria. Assim aconteceu a mais tradicional festa junina da região que traz cultura e muita magia. Pessoas de todas as idades se juntaram para transformar a pequena cidade do sertão da Paraíba num verdadeiro terreiro nordestino. Quem enfeitar mais a sua rua pode ganhar um prêmio em dinheiro que é dividido entre todos os moradores que participaram. O prefeito da cidade, Francisco Dantas de Carta e Bodinho, juntamente com os jurados e convidados, frequentaram todas as ruas e no final foi escolhida a melhor. Mas com certeza, todas estão de parabéns. Nossa cidade faz um diferencial, na verdade, no grande sertão nordestino. A nossa cidade faz um São João, realmente transformando a cidade, as ruas, resgatando a história antiga do São João. E a própria população, os próprios moradores das ruas, consegue anunciar os avós a história de São João como foi realizada no passado. E você está visitando as ruas hoje e está vendo a transformação em minutos e a população com isso, mostrando a juventude como era o São João nos anos 30, nos anos 50. E num momento tão simples, é um São João com custo barato e resgatando a história do São João nordestino. Isso foi uma ideia da minha esposa Giovana, a primeira-dama do município, juntamente com o vereador Adriano, que é um artista plástico, gosta também de decorar juntamente com as ruas e Cachoeira dos Lins, dar as suas ideias e tivemos o apoio da população mais importante daquele momento. E que naquele ano, de 2007, 2006, 2007, hoje completando o quinto São João de ruas, a população se uniu e terminou-se no São João, que ficou marcado na história das ruas de Cachoeira dos Índios, no momento ímpar na Paraíba. Música